Chegou seu trator. Como? É agora, filho. Vai. Só vai, filho. O que que é isso? Meu Deus do céu. O que você tá fazendo aí? Tá pegando meu trator, filho. Tá maluco? Mano, o cara enganchou o tratorzão no jet. E nós vamos andar com ele pela primeira vez hoje? Como assim? Meu Deus do céu. Eu vou em cima dele? Aqui, pra subir. Mano, não tô acreditando. Te juro, não tô. É a primeira vez que eu e o Renan vai andar no jet ski, mano. Primeira vez. Mano, o trator tá aqui, o jet. Mano, é só partir, velho. É só ir agora. Meu Deus do céu, mano. Renan, é agora, mano. Chegou o momento. Agora eu vou pilotar. Vamos. Bora. Meter marcha no jet. Moleque do céu, mano. Eu tô levando a GoPro, que vai ser a primeira vez que eu vou dirigir ele, mano. Meu Deus do céu. Vem, Renan, vem. Tô subindo. Tô subindo. Renan, até hoje é o dia mais feliz. Tô indo. Mano, olha isso, velho do céu. Mano, é só emoção, velho. Olha isso aqui. Você é louco, Renan? É hoje, mano. É abastece? Ai, meu Deus. Não sei. Ô, onde que abastece? Não é isso aí, se tem gasolina. Tem gasolina aqui já? Não sai, velho. Onde que abastece? Lá embaixo? O cara acabou de explicar pra nós aqui, ó. Tem meio tanque de gasolina aqui. Mano, chegamos, velho. Três aí, filho. Pelo amor de Deus, vai te capotar o jet. Ihuuu. Ah, moleque. Vamos pra cá. Mano, do céu. O banco tá de reio. Vai. Pera aí, Nussai, colocar isso aqui na água, não. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Vocês viram disso aqui, filho? Tá maluco? Thiago, faça as honras. Deixa eu tirar vocês. Tá maluco? O cara queria colocar uma água. Ximaria. Mano, tá doido, cara? É, eles nunca andou. Eu nunca andei. Para de comprar. Vai, 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 deixa eu tirar. Deixa eu pular aí. Vai. Thiago do céu. Como que faz? Eu quero aprender. O carreteiro desce. Ó, nem toda vez, ele tira ali o negócio. Tá vendo? Se ele não tiver, é a gente que tem que tirar. Sim. Daí eles ajudam, ó. Tirar o que que você tirou? Essa trava aqui, ó. Ah, beleza. Agora ele me joga na água. Ele te joga? É. Fechou. Mano, a moral, que da hora, Thiago. A hora que ele encostar na água, ele já vai sair sozinho, mano. Sério? Aí você já fica apertado aqui, ó. Aham. Dá para ligar e... Apertar da onde? Aqui, ó. Botou o gigante. Ah, no start. Ó, colocou. Ah, moleque! Bota aqui, Thiago. Já andou muito. Não! Que louco, mano. Aí, foi embora. Ô! Pode parar? É forte, hein? Mano. Renan, vamos lá? Vem, bota. Vamos. Seguinte, rapaziada. Mano, vou dar a primeira voltinha de gente. Posso mesmo, Renan? Mano, mete o palco. Ó, o Thiago vai ajudar. Tô meio nervoso, hein? Tô esperando uma acalmada. Não, beleza. Thi, me ajuda. Vou passar só o que eu aprendi até agora também. Tá bom. Ó, vou colocar aqui a golpa para vocês verem. Mano, de verdade como que vai ser. Como que eu passo, Thi? Tá. Primeiramente, empurra o jet, tá? Tá de costas, vai sair de porta. Pesado. Pega aqui, ó. Aonde? Aqui, ó. Tá. Eu vou na água, ele já fica levinho. Vai. Empurra ele. Ah, entendi. Top, hein? Vai. Aqui, aí. Vamos montar agora. Aí tem que dar mais ou menos essa distância. Nossa, que louco. Mano, tá feito o bagulho. Vai, coloca a chave. Engata a chave em você. Mano, coloquei a chave em mim aqui. Vem, vem, Thi. Vem lá. Boa, mano. Aqui, ó, gente, é só da areia, tá vendo? Quando você segura esse freio, e aperta, fica apertado. Esse vermelho? Aqui, vai. Beleza? Aqui acelera, aqui você não mexe mais nesse. Beleza? Porque aqui dá reto. Solta esse. Se você segurar esse, apertar, a gente... Frente anda. Isso, vai. Só acelerar, vai. Uau, pera aí. Nunca, se você estiver correndo, vira de uma vez. Nunca. Nunca. Quebra o braço. Quebra o braço. Deixa eu ver. Eu tô andando, Thiago. Thiago, eu tô andando, mano. Olha ali. A gente tem que tomar cuidado com o Renato. Mano, o Renato vai querer vir tacar um gato de areia. Se ele vier, você me dá a boleia. Tá bom. Sério. Vai, acelera, vai. Pisa, pisa. É a melhor sensação. Boa! Vai, acelera. Boa! 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 De novo. Aê, vai virar em vagarinho. A gente sempre olha pra ver se não tá aqui no lanche, tá, foi? Aham! Diage do céu! É muito bom, né, mano? Que louco, mano! É muito bom, viado! Ô, na moral! Que louco, mano! Mano, na moral, velho! Que bom, né, mano? Mano, que legal, mano! Aí, vamos supor que você quer ficar parado e você... A lancha tá aqui, o Renato tá ali, ele tá vindo, ó. Segura esse aqui. Esse aqui? É. Aboira perto aqui. Qual? Esse aqui pra acelerar. Ele vai dar ré, ó. Aí você controla, tá vendo? Pra estacionar. Ah, entendi. Soltou aqui, acelerou e vai pra frente. Se apertar, eu aperto os dois juntos. Tuque! Só uma vez, assim, ó. Ah, os dois juntos? É. Neutro. Sério? Já era. Parou? Fica paradinho. Que louco! Vai fora. Mano, rapaziada, eu não tô acreditando, mano. Não tô acreditando, velho. É muito bom. Que da hora. É muito bom. Mano, vixe Maria, como que esse bagulho é louco, mano. Tira. Vai ver se não for lá pro mar agora. Sério? Agora que eu já te dei umas dicas, só toma cuidado. Igual eu falei, tá rápido, não vira com tudo. Aham. Vai te jogar, vai quebrar seu braço se você segurar. Nossa. Porque esse daqui que vocês compraram é forte. Sim. É. Então vamos lá. Vamos lá pra lá. Vamos ver se eu consigo acionar agora. E depois você tá liberado. Apaziada, realmente, mano. É a primeira vez que eu tô andando. Não sei como faz, não sei como brinca, não sei como mexe. Eu só sei que eu tô aqui pra me divertir. Mano, vamos lá. É só... Lá do lado do meu lá, tá vendo? Beleza, beleza. One, one, two. Que da hora, velho. Na frente do meu, assim, ó. Vai retinho, entra reto. Tá. Vai pra lá. Nossa, que legal, mano. Mais pra lá, se não vai bater no meu. Mais, mais, mais pra lá. Agora em direita. Agora pera. Vai, acelera. Aí tem que puxar a chave, né? Pera, tira a chave. Puxa aí. Assim, assim? Isso, ele vai parar sozinho. Nossa, sou um mega profissional, Thiago. Se ele não parar, você vem, hein? Traz ele com a bundinha pra cá. Ó, você ficou em cima do bagulho. Ó, aí, ó. Pronto. Ele já travou, entendeu? Perfeito. Fechou? Fechou? Bora, vamos. Mano, que louco, mano. Que perfeito. Que tudo, mano. Mano, eu não acredito. Renan, não. Renan, pelo amor de Deus, mano. O que você achou, nego? É nervoso. É facinho. O Thiago ensina o C, mano. Eu vou pedir pra ele, porque eu não vou conseguir andar sozinho. Quer dar uma voltinha comigo? Não, não. Vamos comigo, mano. A gente comprou junto, Renan. Depois a gente dá um rolê junto, pode ser? É, quando a gente melhorar a boléia. É, deixa o Thiago me ensinar, mano. Fechou esse? Já tô meio nervoso. Tá passando até pro tetrosolar. Não, passei, nego. Renan, eu vou dar uma voltinha. O bicho andando de longe, mano. Nossa, que top. É legal, mano. É nosso, mano. Eu vou dar uma voltinha, aprender. Você anda também, aprende. Depois a gente anda junto. É nosso, mano. É nosso. É pra nós usar, pra nós se divertir, pra nós brincar. Nossa, Renan, do céu, mano. É nosso, mano. É nosso, moleque. Mete o palma, mete o palma, mete o palma do teu velho. Ti, obrigado, mano. Obrigado, mano. Vamos ter agora, Renan? Não, o Léo vai, ele tá sentindo mais a vontade, ele vai dar mais uma voltinha. É, aí depois eu vou sozinho. Não, porque a gente vai ter que esperar, porque o Renan foi uma ascensão dele. Eu vou, pelo menos, ensinar, mano. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. O Renan vai. O Renan vai agora, eu vou esperar, mano. É perfeito. Mano, é nervoso, mano. Pelo amor de Deus, é muito louco. Rapaziada, o Renan acabou de voltar. Fala, fala a sua sensação. Mano, é indescritível, é um negócio que... Depois a gente vai dar uma volta juntos. Tipo, se nós já tivéssemos andado em jet ski, e essa daqui fosse mais uma vez que a gente estivesse andando, ia ser diferente. Mas não, mas mano, é uma das primeiras vezes que a gente tá andando. Sim, velho. Eu gosto já. Mano, é a primeira vez. Vou te passar a chave. É mesmo, esqueço. Vai, vai, vocês dois agora, sozinhos. Tamo indo, bora, bora. Mas a gente vai. Vamos pra aí, velho, vamos. Vamos, 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 vamos. Fechou? Vai dirigindo, vai dirigindo. Vou. Tem que morro. Rapaziada, segunda vez já que agora eu vou andar. Renan, dessa vez, vai comigo, Renan. Bora, velho. Bora. Vamos, maricó. Agora todos os jet. Ó, prendi. Primeiro você puxa aqui, ó. Sacada, agora não sabia. Vai melhor assim. Primeiro você puxa. Vai embora. Não vai não, não vai não. Tá na mão, tá na mão. Igual pipa. Vai, vai embora assim. Puxa pra cá, mano. Puxa aí, puxa aí. Eu vou virar ali assim, ó. Foi? É, tá gelado, mano. Vai, vai. Vira aqui que eu dou uma dor de empurrando, né, mano? Mano, subi aqui. Vem, Renan, sobe aí. Mano, coloca aqui, ó. E aí, liguei. Vai, sai pra frente. Bora, Renan. Foi, foi, foi. Consegui, Renan. Mano, vamos nessa. Olhar pros lados pra ver se não tem jet. Vai, vai. Vai, vai, vai. Ai. Tô que negou. Oh. Bora. Bora. Para, eu vou lá. Ô, Renan. Vamos, vamos. Primeira vez. Que louco, mano. Você vai devagar, hein. Que da hora, mano. Tá indo eu, Nelson, agora. Vai devagar, Danilo. Boa, boa. Eu quero curtir. Melo, só pra medo. Ô, Renan. Tem até o bagulho aqui, ó. Tem, mas deixa aí, deixa aí. Ó. Ó, fila da puma. Desgamado. Uhul. Vai devagar. Vai devagar. Vai devagar. Eu queria perder golvão. Eu queria perder golvão. A minha mão. Ô, fila da puma. Para. Desgamado. O Thiago é doido. Segura, segura. Segura, segura. Ô, namorado. Sabe o que eu entendi, ó? Quando a gente fica atrás deles, pega as ondas dele. E ele só de boa na frente. Vamos passar eles? Bora, bora. Mano, que da hora, mano. Que da hora, mano. Uhul. Uhul. Ô, Thiago, é bom. Ó, Thiago, é bom. Ó, Thiago, mano. Que da hora. Vamos pegar a gente. Bom. Vamos lá. 70 Piloto Thiago Que da hora, amor Que da hora, mano Que rolê Que rolê Que da hora, velho Na moral, Thiago Que louco, mano Ô Thiago, pelo amor de Deus, mano Não, mano Na moral Ô Renato, tá bom, mano Dá um grau, dá um grau Que louco, mano Que da hora Que da hora, mano Ó, mano, que louco É na terra, na água, no mar E os meus amigos Mano, na moral Os meus amigos estão ali em todo lugar Na terra, no mar Não vai, não vai Não vai, não vai Mano, na moral Que louco, mano Renato do céu Bora, bora, bora Ai, diabo Que bolhoso Vou dar um tremendo pra pragar nós, velho Ó, mano, o acelero já sai toda a água Que louco, mano Segura aí, mano Que da hora, mano Uhuuu Que louco Obrigado Obrigado, meu Deus Que dia louco Ai, perdeu a onda Vai pular Vai pular, vai pular Uhuuu Que louco Pulou, pulou Pegou a onda de lado Vai pular Na moral, velho Mano, que da hora Mano, que da hora Eu nem tinha feito curva com o Jetsky ainda Mano, olha esse aqui, velho Olha que louco, Renan Nervoso, Renan Oi Oi, Renan Eu vou parar de fazer isso Que as câmeras tá aqui dentro Rapaziada, olha aqui, mano Eu esqueci A câmera tá aqui dentro, mano A gente não pode correr tanto assim 80 e pouco Será que é que na água tem limite de velocidade? Tem radar Tem radar Tem radar semafórico Mano, que da hora, velho Sério, mano, que louco Mano, é um sonho se tornando realidade que hoje Caralho, não vi Mas estão vindo já Estão vindo já Meu Deus, mano Tu é bom, né? Ai Ai da cara Meu Não tem provido! Isso aí Não tem provido! Não tem provido Não tem provido... Não tem provido! Não tem provido! Vamos! Vamos lá. Rapaziada, chegamos. Chegamos, mano. Mano, eu parei o jet que eu tenho medo de subir as coisas, eu não sei. Eu empurro até lá. Rapaziada, chegamos aqui em outra prainha. Renan do céu, eu fui um bom piloto? Fui. Teve momentos ali que eu senti medo, vou falar a minha verdade. É que eu acelerei um pouquinho. Porque é ruim, né? Senagarubo sempre tinha aquele medinho. Sim. É, mano. Negócio indescritível, é muito massa. Nossa, eu achei nervoso, mano. Que louco, mano. A volta é a minha, hein? A volta é sua. Eu que vou na volta. Tá, demorou. Porque as minhas peças estão acabando. É. Thiago. Olha o Thiago gostoso, mano. Mano, na moral, eu curti demais. Eu te... Obrigado por ter ensinado eu. Tá vendo, mano? Eu preciso melhorar. Só andar. É, só andar. Ficar andando você já vai pegar o jeito, mano. Demorou, velho. Tinha uma foto pro Insta, mano. Tinha uma foto pro Insta? Mano, gostou, Léo. Mano, obrigado por ter falado pra gente comprar. Por quê, velho? Ó, eu lembro, ó. Não vou... Eu não sou eu te falar as coisas, não. Quando eu falei dessa casa, vocês não ficaram tão empolgados como a casa da praia. Sim. Não ficaram empolgados. Olha isso aqui, irmão. Eu não tirei errado, não, mano. Olha isso aqui, mano. Te surpreendi na casa nova e você já gostou da casa. Agora, isso aqui é isso que você tem que se surpreender. A natureza, mano. É mesmo, mano. Rapaziada, isso aqui é uma prainha, mano. A gente tava lá no apartamento e viu o tanto que a gente veio pra cá. E, velho, aqui é uma prainha, ó. Sem ninguém. Tipo, isso aqui é água doce, não é mar, tá ligado? Isso aqui é um lago. Tudo isso aqui é lago. Velho, olha essa praia, mano. Olha essa areia. Olha o céu, que lindo. Uma natureza, tudo mais. Trouxe a bola? Trouxe a bola. Vai jogar? Nossa, Bruno, não. Você mitou agora, hein, mano? Olha esse espaço aqui pra jogar bola. Ô, olha isso, mano. Eu nunca imaginei um rolê desse, pelo amor de Deus. Ô, Bruno. Bagulho louco, né, mano? Muito louco aqui. Sabe o que é gostoso? Você pode chutar a bola pra cima, não tem espaço. Tá porra. Olha que otário. Nossa, ô, Boca. Deixa eu falar. Boca? Boca? Como que acorda um doido? Viu? Ô, Boquinha. Vim dirigir no jet. É louco, mano. Muito louco. Você não tem andado, né, Leo? Ô, eu tô falando, eu tô ficando rouco porque eu grito pra todas as emoções. Velho, tô sem boy já, mano. Tá louco. Mano, é louco demais. Muito da hora, né? Mano, aprova o financiamento, mano. Aprova. Compra. Vamos ver, vamos ver. Olha lá uma coisa. E aí, meu bem? Obrigado por ter pegado o carro do Renan. Que é sensação única, mano. Isso aqui é o Marcelão. Pegou o carro do Renan. Conseguimos comprar o jet. Dividimos tudo. Você tá vendo esse rio aqui? Esse rio tudo? Sim. Do lado de lá é tudo Marcelão. Do lado de lá. Marcelão? Do lado de cá é o filho dele. Do lado de lá? É. É o Mato Grosso. Do lado de cá é o Paraná. Um pouquinho. Ô, Marcelinho. É o cara, pescador inato, vem pescar com nós, traz sorte grande, mas não pega nada. Vai lá e bebe com força. Bebe pra caralho. Oi. Presta atenção. Não. Não tem ricordes, só tem isso. E eu vou beber o resto. Mas eu vou trocar por um desses. Vai beber não? É de budada. Mano, é brincadeira. É, deixa eu falar. Vou curtir, vou gravar pra vocês. Mano, a moral. Achei incrível. De verdade. Eu já andei muito, já esqui. Essa foi a minha primeira reação. De verdade, mano. Obrigado por tudo. Obrigado a vocês, meus inscritos. Obrigado, meus amigos. Obrigado, minha família. Mano, eu curti demais, mano. Agora eu vou dar só mais uma volta de jet. Mano, que louco. De verdade, que louco. Rapaziada, é o seguinte. Já tá no final de tarde. Mano, só rolê nervoso. Aquele ali nunca mais. Por quê? Eu já odiei daquele ali, hein. Vem cá, bro. Ficou com medo? Mano, na moral. Que rolê top, mano. Na moral mesmo. Agora é o seguinte. Eu vou dar uma voltinha. Mano, mais de boinha com o jet. Tá ligado? Rapaziada, de verdade, mano. Tô muito, mas muito feliz mesmo. É, fiquei sabendo que tem que empurrar o jet até chegar na altura do joelho, mais ou menos. Pra não pegar areia na hora que liga o motor. Então, vamos ligar aqui. Mano, prontinho. O jet tá no lago. Pode ligar agora. Mano, eu coloquei aqui a chave no jet. Vou apertar pra ligar. Mano, ligou. E é isso aí, rapaziada. Meu jet ski, meu e do Renan. Mano, de verdade, quero agradecer demais. Agora eu vou dar uma voltinha com essa câmera que eu tô aqui. Mano, não é a GoPro, tá ligado? Mano, que rolê louco, mano. Que da hora. Que vibe boa, mano. Que vibe legal. Mano, olha esse céu, velho. Olha isso. Que coisa mais linda, velho. Ó. Mano, que rolê da hora. De verdade. Mano, tem que agradecer. Só agradecer, mano. Mano, de verdade, eu tenho que agradecer a todo mundo, mano. Que rolê incrível. Que rolê incrível. No meu jet, junto com o Renan, tá ligado? Mano, eu amo. Amo de verdade. Mano, eu vou dar uma camada lá. Mano, vocês já sabem o quanto que eu gosto. Tipo assim, mano, que louco. Mano, mano. Eu tô fazendo toda a distância, tá ligado? Eu quero ver a minha mãe andando comigo. De verdade. Mano, que legal. Ó, mano, que louco. Mano, que da hora, mano. Que da hora. Mano, que louco, velho. Na moral. Mano, vou parar aqui o jet. Mano, de coração, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado desse dia lindo. Obrigado do jet. Primeiro rolê. Obrigado meus amigos, minha família. Mano, todo mundo. Vocês, meus inscritos. Muito obrigado, mano. Falei. Todos os vídeos eu tô falando. Eu tô sem voz. Porque eu tô gritando demais. Eu tô muito feliz. Nunca imaginei isso que tá acontecendo na minha vida, tá ligado? Nunca, 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 nunca. De verdade. Agora, mano, eu vou curtir ali, ó. Churrasquinho. Com os meus amigos. E é isso aí, velho. Na moral. Mano, Deus só abençoa. Deus só tá abençoando a gente. Mano, desci do jet, rapaziada. E de novo, muito obrigado. Muito obrigado, de verdade. Eu tenho que agradecer a todo mundo. Então, mano, eu vou deixar esse vídeo pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe muito seu like. Se inscreva no canal se você não faz o que demorou. Valeu, falou, fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho